Esse é o DJ Pedrão da 10 Tá lançando a braba Maldade o que ela faz Bola em mim e joga pra trás Continua a brisa no ar Se ela quer ficar no papo Quando que eu fiquei tão rico assim E quiser quando é a água e o chão Não há nada que pague a sensação E só de te enxergar posso imaginar Tu sussurrando e colocando sem parar Mas eu tenho presa Desce lento, movimenta devagar na peça No paleto me estigando Que hora é essa? Pai no chão Eu tô gostando da peça Não há nada que eu não tenho presa Desce lento, movimenta devagar na peça No paleto me estigando Que hora é essa? Pai no chão Tô gostando da bela Fumaça no estúdio me deixando lento Se é maconha Com a ponta suja de uma bebida que eu não sei o nome Já está no Dallas e a piranha logo tira a rua A vida não para é a trap life O jovem tralhão de meu pescoço No paleto de Felipe na bolacha O meu hoje não quer comer a carne Eu tôdate com a ponta suja de uma bebida que eu não parede Para tem pedalhão, a malvada, na malvada A arma só subiu melhor Cone no céu apela Propagando no rio Egg, cincão Tudo Mc Tem peixe a raizinha инуna, bebê, não me esquece Ouço nós Sua, voz Nous Nós dois assuntos, faz tudo, olha só Tomava no estúdio, me deixando lento e ser maconha Mas que ela ainda ligue pra mim, eu não me apego em pirâmina É frangelado, Deus abençoa minha trajetória Deixo de lado, quando assunto é ter minha vitória Sem empatia, brincou com meu coração E me tratou como objeto, covardia E a culpa é minha de agir na emoção E depositar toda a minha confiança nessa mina Foi até bom, valeu a pena Melhor de instante recaída é só problema Dia de pior, nessa garota Pra mim pra nunca mandar foto de pouca roupa Foi até bom, valeu a pena Melhor de instante recaída é só problema Dia de pior, essa garota Pra mim pra nunca mandar foto de pouca roupa Foi até bom, valeu a pena Melhor de instante recaída é só problema Dia de pior, essa garota Pra mim pra nunca mandar foto de pouca roupa Música 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 E aí